Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fênix Veríssimo, nosso querido jogo, nossa querida investigação porque no episódio passado a gente se envolveu numa treta pesada e hoje nós provavelmente iremos dar um jeito de resolver ela porque vocês lembram o que aconteceu ontem? Exatamente, um assassinato de um ator infantil e a gente terminou a primeira sessão, agora vamos para a segunda sessão porque a véia da segurança disse que havia dois produtores, o diretor e outra mulher lá, ou a diretora e outro cara lá no estúdio 2 que estava abandonado, e agora a gente vai investigar isso para a gente se preparar para o julgamento para o segundo dia do júri lá Não é a hora para relaxar, Vero, acha que a LF tem alguma chance? Acho que isso depende das pessoas que descobrimos no julgamento de hoje, o diretor e a produtora? Sim, eles Bem, e o que a gente está fazendo aqui então? Vamos para os estúdios É, a gente tem que ir para os estúdios investigar, né? Que tem alguma coisa errada lá, 16 de outubro, 14 e 16, estúdios global, portão principal Ninguém aqui, verdade, agora estão com a senhora Ranzin na subcustódia, a velha Ranzinza, né? Acho que eles não tem mais ninguém para substituí-la Ei, na guarita, olha, ela deixou rosquinhas O que? Eu não ia comer não Podemos comer? Não, podemos? Não, não Barulhinho estranho Não podemos comer não? 18 de outubro, entrada do estúdio 1 Ei, Vero, parece que o inspetor Gaspar não está aqui hoje Tem razão, ele deve estar com uma papelada até o pescoço depois do alvoroço na audiência de hoje Então, Vero, lembra do estúdio 2 que nós ouvimos falar na sessão de hoje? Ele fica naquele caminho com a árvore caída, não é? Sim, acho que foi o que disseram Talvez o diretor e o resto estejam lá hoje? Agora é a nossa chance, Vero, vamos lá dar uma olhada 18 de outubro, entrada do estúdio 2 Esse é o estúdio 2? Eu acho que sim Ele de fato não se parece muito com um estúdio, né? Não, não parece mesmo Ei, tem um trailer bem ali Isso parece muito robusto para ser um set de filmagem Se é mesmo um estúdio, está mais para uma casa, né, mano? Vamos examinar aqui, então Vamos ver o que a gente descobre para cá Tem umas plantas, tem algumas flores Nossa, que lindas, estão cuidando bem delas Não chegue perto, essa cerca parece perigosa Tem umas caixas aqui Parecem ser materiais para montar um set de filmagem Eles estão aí por um tempo já Podem muito bem ser ferro velho Estranho, né? Tem um grande 2 pintado aqui Provavelmente porque este seja o estúdio 2 Provavelmente, embora não apareça nada aqui no estúdio Olhando de perto, esse trailer parece que está aqui há um bom tempo Não acho que ele seja algum set de filmagem temporário Vero, vamos entrar Você acha que tem algum problema? Puts, está trancado Ah, que droga Vamos ver o outro lado aqui Eita, alguém estava... Parece que duas pessoas comeram aqui Não sobrou nada nos pratos Ei, então eles comeram costelas também Que mania é essa que todos tem costelas aqui Ei, sempre tem espaço para costelas Mas algo me parece estranho O que? Eu não sei Apenas me parece estranho É, né? O que é isso? Um incinerador? What the fuck? Aparentemente eles colocaram só um aqui Está coberto de fuligem E eles não devem limpar muito Um furgão usado para levar a equipe e os equipamentos Está muito bem conservado Parece que ele funciona bem Bem, vamos dar uma volta Claro, se eu tivesse carteira Vero, você não tem carteira de motorista? Mas olha, eu tenho isso Por que está me mostrando seu instintivo de advogado, Vero? Eu sou advogado Que se foda que o senhor é advogado Tá, parece que não tem nada por aqui Vamos tentar conversar Com a... Não tem muito o que a gente fazer, né? Portão principal Cara Isso aqui não é o mesmo furgão? Parece que é um furgão de estúdio Provavelmente usa para carregar equipamentos de filmagem Tá Computador controla Ué, parece que hoje está desligado Um mapa inteiro do estúdio Área dos funcionários Tá Centro de detenção Olha só 18 de outubro Ah, senhor veríssimo Obrigado por mais cedo De nada Tivemos sorte, na verdade Pode crer Nem tanto Então, LF Você tem alguma pista Que possa nos ganhar na direção certa? Desculpe, mas não Vê se lembra de nos dizer Qualquer coisa que vem à mente Mesmo que não tenha importância Não podemos mais contar com a sorte amanhã Sim Tadinho, mano O fanático Os fanáticos se infiltram no estúdio com frequência? Não que eu saiba A senhora da segurança é bastante rigorosa com eles Mas hoje em um depoimento Ela não disse que eles se infiltram com frequência? As crianças realmente amam o Samurai de Aço Acho que elas devem entrar quando a segurança não está vigiando O diretor O diretor estava presente no exercício da manhã? Sim, sim, ele estava Ele estava dirigindo todas as coreografias do magistrado Mau de Samurai de Aço Por que você não nos disse isso antes? Bem, é que a Global nos pediu para ficarmos calados Isso não tem nada a ver com isso Odeio ficar repetindo Mas o Vero aqui é um advogado novato Saiu do forno agorinha No dia que ele perder Ele vai perder para valer Eu compreendo De que lado ela está? Você não está escondendo mais nada de nós, né? Não, espero que não Tem alguma coisa para apresentar para ele? Não Será que tem alguma coisa na advogacia? O que fazer? O que você acha que devemos fazer? O que? Por que não fazemos o que acabou de dizer? A gente tem que conseguir informações sobre esse diretor e a produtora Tudo bem, então não tem nada para se fazer aqui Era isso que eu estava dizendo Vamos para os estúdios logo Alguma ideia? Ainda não temos informações suficientes Foi exatamente isso que você disse ontem Admita, você não faz ideia do que aconteceu Não só não temos informações suficientes Tá Fiquei para os estúdios de qualquer jeito, né? Será que a ala dos funcionários tem alguma coisa? Olha, é assistente Oi Olá, os advogados da LF, né? Eu ouvi sobre o julgamento de hoje Bom trabalho, pessoal É? Ah, é Muito obrigado É verdade que eles prenderam a senhora da segurança? É Ah, hehe Na verdade ela ligou para mim Ela me pediu para tampar o duto Você fala daquele ali? Meu Deus Nossa, que bagunça Ela tampou com um papelão Eu, eu sei Eu não sou tão boa com trabalhos braçais Que ótimo assistente, né? Ah, mas você trabalha com endereços e cenários, né? É verdade Só que muitas vezes eles ficam piores do que estavam antes de eu arrumar todos eles É? Ah Bom, tenho certeza que essas coisas acontecem Não se preocupe Você tá certa Não vou me esquentar Pessoalmente, acho que ela deveria se esquentar um pouco mais Se me deram licença, tem que ir para a guarita Tem que substituir a senhora Saveria Tá bom Até mais Boa sorte com a investigação de vocês Não tem muita coisa aqui para a gente examinar, né? Sem pistas Tem um cenário Então, sobre aquele fanático que estava falando no julgamento de hoje Ele entrou pelo duto Parece que sim, mas acho que tamparam isso rápido demais Ei, ei, Vero Já que o duto tá tampado, o garoto não vai conseguir entrar Sim, acho que essa é a ideia Eu sinto um pouco de pena dele, você não sente? O que? Quer arrancar a grade? Sério, Vero, a gente pode? Eita, ela tá falando sério Deixa pra lá Não, acho que é melhor deixarmos esse lugar Eles acabaram de arrumá-la E se tirarmos, a assistente levará uma bronca de você sabe quem É, acho que sim Nossa, não pensei que ela levaria isso tão a sério Caraca, mano Ela real queria arrancar o negócio Tem custeira o resto do almoço Todo mundo deveria estar em estado de choque pra poder fazer uma limpeza Tem resto de custeira em um dos pratos Uma bike Uma daquelas bicicleta elétrica Com a finalidade disso Faça subir ladeira Seja algo muito mais fácil Mas as pessoas não andam de bicicleta Pra fazer exercícios? Tá, super Diálogos Diálogos extremamente necessários Leon Ferraz Ei, Vero Vamos entrar Talvez tenha coisas pra roubar Ei, ei Nós não somos ladrões Nós pegamos aquele cartão Pegamos emprestado Tem diferença Tá Vamos tentar, né, mano Camarim Aqui era onde o traje samurai já estava no dia do assassinato Isso é o que o senhor Ferraz disse pelo menos Eu acho que eles entraram e pegaram enquanto ele dormia Mas, Vero E se o senhor Ferraz não estivesse dormindo? O que será que o assassino está planejando fazer? Hum Ela tem razão É, vamos examinar isso aqui A mochila Ei Revista do supermercado Nossa, estou um pouco chocada Alice, deixa isso quieto Homem-lobo achado em Marte Tem que comprar um desses Tá A peruca Samurai Vero, coloca Como você sabe o nome de um programa só pela peruca? Hum Meio que gosto de filme do samurai Meio que gosto Tá Roupas comuns E a cama onde ele ficou Tá Achar aí alguns biscoitos Espera, Vero O que é agora? Esses aperitivos passaram da data de validade Então não coma Eles são aperitivos Eles foram feitos para serem comidos Queremos Às vezes só queremos uma bolacinha Né, mano Vamos pôr Tá Portão principal E para Estúdio 1 E para Estúdio 1 interior Será que tem alguma coisa aqui? Eu Eu não gosto de ficar aqui Sim, é a cena de um crime Quero ir para outro lugar, Vero Ai, ai Tá Vamos ter que ir para o estúdio 2, né Apesar da gente não ter descoberto nada lá O que é bem estranho Incinerador, uma van Janta Eita Por que tem uma parada quebrada aqui, ó Estranho, né Tá Não sei para onde a gente possa ir, gente Vamos tentar examinar É, não tem nada para onde a gente possa ir Velhíssimo advogados Será que tem alguma coisa aqui? Não Centro de detenção Conversar Apresentar Será que tem alguma coisa? Se a gente apresentar isso aqui Sobre a arma do crime Sim, é pesada aquela lança Sim, é bem pesada Não acho que uma pessoa comum seria capaz de maduseá-la de forma eficiente E essa é a lança que quebrou algo assim durante o exercício de manhã? Sim, dei bobeira no chute circular E acabei quebrando a lança A senhora da segurança consertou ela para mim imediatamente Com fita adesiva, ficamos sabendo Tá Mostrar a foto Sobre essa fotografia Se sim Esse realmente, verdadeiramente, absolutamente não é você, né Se sim Eu estava dormindo no meu camarim o tempo todo, juro Mas então quem poderia estar usando o traje? Seu traje estava no seu camarim? Sim Acho que eles entraram e pegaram enquanto eu estava dormindo Mas quem tem? Tá Desculpa Obrigado por me mostrar a celular Eu gostaria de... Tá Ele não ajudou em nada aqui também, né Chave para funcionários Encontramos esse cartão do seu camarim Ah, isso é meu As pessoas fora do estúdio podem conseguir cartões como esse? Eu acho que não Até eu mesmo tenho que devolver meu cartão Após a filmagem do programa Hum Tá Tá, ele não vai me ajudar em nada Que estranho, mano Tem que ver o... Tem que ter alguma coisa Seria a minha almofada de alfinetes Tá, não Ela não vai me ajudar aqui, né Tem que ter alguma coisa nos casos Tá Absurda de livros A mesa da Aline Na verdade agora é minha mesa Tá Hum Tá Nada demais, né, mano Tô tentando fazer a planta crescer Não Caraca, mano Tô perdido, na real Tem alguma coisa lá nos estúdios Que eu não sei o que a gente tem que fazer Tá ligado Vamos examinar aqui Como é que a gente descobre alguma coisa A câmera Tá, parece que ela não foi ligada hoje Um banco É exatamente por isso que eu não quero envelhecer Ei, eu ainda sou jovem Só tô cansado Vera, quando você começa a falar Eu ainda sou jovem Sabe que é o começo do fim, né Mas eu ainda sou jovem Tá No julgamento eles disseram que o estúdio 2 ficava naquele caminho A cabeça do macaco está no caminho Mas deve dar pra passar sem problemas Essa cabeça de macaco é realmente pesada Bem Ela derrubou uma árvore quando caiu Tanto a cabeça do macaco quanto a árvore caíram no dia do assassinato, não foi? Sim, foi o que o inspetor Gaspar disse Isso tá estranho, né Mascote Deve ser uma Nunca viu uma Por que eles não põem a cabeça dele de volta Talvez seja melhor perguntar àquela assistente Para mover isso, muito provável que seria preciso um guindaste É, né Aí lá fica os estúdios 1 Bem-vindos Ali diz bem-vindo Eles deixam as pessoas entrarem aqui quando estão filmando Se a senhora da segurança deixar a gente entrar Tá Não sei, tem que falar com a mina Da segurança Mas ela não tá aqui Mano, o que que tem é alguma parada que eu não Que eu deixei passar, tá ligado? Tem que tá estranha Nessa cena aqui, nessa situação Que tipo, tem os estúdios 2 Mas não dá da gente fazer nada aqui, tá ligado? Não, não é as opções que eu quero Caraca, gente Eu tô me sentindo burro Porque eu não sei por onde Seguir a minha investigação A entrada é principal Mas provavelmente tem o policial fazendo ronda ali Cara, eu acho que eu vou ter que tirar o duto Vamos arrancar, mano Bom, acho que algumas coisas foram simplesmente feitas Para serem quebradas Às vezes Pronto Isso deve deixar as crianças felizes Coisas que fazemos Caraca, mano A grade do duto foi arrancada Eu sei quem fez isso Agora as crianças poderão entrar de novo Fazer uma boa ação não te faz sentir bem Mano, não sei se definitivamente tinha que ter arrancado o negócio do duto Tá ligado? Oi Ah, olá Você tá parecendo meio deslocada É minha roupa, né? Pensei que meu colete já fosse dar Tipo, uma moda alternativa de militar Tá Os estúdios Então, comanda global Tem policiais por toda parte É terrível Eles nem me deixam fazer a limpeza Não me queriam bagunçando as provas Eu nem mesmo limpei os pratos do nosso almoço no dia do assassinato Fala daqueles pratos com ossos de costela na área dos funcionários Sim, dá pra acreditar? O fanático As crãs se infiltram muito por aqui? Bem Eu não acho que haja muitas delas Mas tem uma que já vi várias vezes Ela sempre fica bisbilhotando nos sets ou tirando fotos Vocês tem que ver a faísca nos olhos da ranzina quando vê elas Ela tem um pouco de dificuldade em pegá-los Diretores outros Eu vi algo interessante no julgamento de hoje Eles disseram que o diretor e o produtor estavam aqui no dia do assassinato Ah, desculpa Eu estava no armazém de desadereço Por isso não os vi Mas acho que eles estavam aqui O chefe do estúdio queria que ficássemos calados Então eles estavam tentando proteger o diretor Mas a produtora, na verdade A produtora é a nossa verdadeira estrela aqui Ela salvou a global da beira da falência e a manteve na ativa Acho que a gente não estaria ainda nesse negócio se não fosse a produtora A produtora? Apresentar a lança Me diga uma coisa Você trabalha com a adereça aqui, certo? Sobre a arma do crime Fala da lança do samurai Sim, é um adereço Apesar de ser bastante pesado Eu odeio ter de carregar essa coisa por aí Então parece que você tem que ser bem forte Pra poder usar isso como arma O Sr. Ferraz é a única pessoa que eu consigo pensar Poderia dar uma olhada nisso? Esse é o Sr. Ferraz Por que ele está arrastando a perna desse jeito? O que é isso, afinal? Parece que ela não sabe sobre essa foto Ou sobre a lesão daquela manhã É, deixa pra lá Mostrar o mapa Hum, não tenho certeza que é isso Tá Estranho, né? Ela não sabe muito sobre a galera Este lugar está deserto Pra! Ai, Vero Que barulho foi esse? Parece que veio aí de dentro do trailer Alguém deve estar lá dentro Olá? Ninguém responde Muito suspeio na minha opinião, Vero Vamos entrar Não tenho certeza se a gente deveria ir entrando assim Ué, tá trancado Tá Não temos uma chave? Não, mas provavelmente deve ter uma naguarita no portão principal Então o que estamos esperando Vamos pegar emprestado Se eles deixarem Que isso, mano? O que que tá rolando? Hum Ué, parece que foi desligado hoje Tá Eu tenho que falar com ela? Eu já conversei tudo que eu tinha que falar com ela Ué Caraca, mano Tá Estúdio Zoom E para Estúdio Zoom Estúdio 2 Examinar A chave provavelmente tá na gareta Duvido que eles nos emprestem Pois é, mano Tem mais alguma coisa aqui? Não Não desbloqueou nem conversa, né? A guarita Posso ver o computador Controla as câmeras Ah, por favor Não toque nada A senhora de segurança Faria porque a gente De mim se ela soubesse disso Quero muito achar Daquele treino Talvez na próxima Talvez a gente tenha que ir para a área dos funcionários E dizer que caiu a tampa Aqui, ó A grátis que cobre o dutos Tá um pouco torto Acho que não dá para encaixar mais de volta Ah Tá Vamos entrar? Não, não deve ter nada aqui para fazer Então talvez se eu for para Para Portão principal E dizer para ela aqui Abriu? Não Apresentar Valder Bom, estou meio que pegando emprestado Ah sim É melhor tomar cuidado para não perdê-lo Acho que eles são muito bons Em manter esse fora de alcance Obrigado Tomarei cuidado Tá Será que eu consigo agora? Não Por favor Senhora da Segurança Talvez na próxima Na próxima o que? Tá Eu tenho que pegar a chave dessa mina Só que Será que se eu apresentar Meu instintivo de advogado? Não tenho certeza que é isso Ah Não Não Ele também não vai me ajudar aqui E para Estúdio 1 E para Estúdio 1 interior Talvez seja alguma coisa Olha uma escada Isso é um escadote É mesmo? Qual a diferença? Tá Ei Olha a cadeira do diretor Eu sempre quis sentar Numa dessa Vero Dá uma olhada nisso Uma daquelas placas Cor preta e branca E olha O megafone Tá Vai ficar fazendo barulho Aqui não vai adiantar em nada Isso aqui a gente Eu tô pulando Porque a gente já leu É sempre bom pular Uau Então não toque nada Ei Sorria Vero Você é uma estrela Para com isso Eu sou uma estrela? Deve ser usado no programa Claro que é A montanha Tá Refletir a luz Tá mano Não tem nada aqui Que vai nos ajudar Que desgraça E para Se eu for para os estúdios 2 Não vai Dar em nada Aqui também Né mano Tô começando a ficar um pouco Frustrado Agora com esse caso E para Vou tentar ir para a advocacia O que fazer? Tudo bem Tá Cara é alguma coisa Na área dos funcionários Só pode Krai Quem são vocês caras? Rui 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 Que isso? N-n-nós? Espera Você primeiro Quem é você? Você me parece Bastante suspeito Tô nem aí Manéas Como vocês não conhecem O grande Saul Monela Saul Monela Saul Monela Eu faço as melhores séries O Samurai de Aço Meu LCF Leia os créditos do filme Sério? Você é o Saul Monela? Me desculpa Você me pareceu tão Desculpa Não, não De boas Monela Sério Sem problemas RS, RS A cara do nerdola O que foi? Sabe Dando uma avaliada Melhor Hum Sim Delícia Delícia Blah Que isso? Ele tá fazendo spam E você já deve ter feito um monte de cosplays com essa fantasia É mó da hora Ah cara Que cara nojento Véio Mó da hora O que que é? Você tá babando? Ah KKKK Sobrecarga Você despertou meu poder criativo Sim, sim Está vindo Princesa Rosa A sequência do Samurai de Aço Princesa Rosa A guerreira da velha Toquinho O que? RS Rue 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 Princesa Rosa Por que tem que ser na velha Toquinho? Por que não pode ser um nome legal como na ovelha Tóquio? Alice A gente tem que conversar sobre ser legal Ao menos não é uma aquarela Caraca mano No dia do crime Você notou algum comum no dia do assassinato? Ah, eu sei que são vocês Aquela senhora da segurança falou da gente pra vocês né Isso mesmo Foi um dia bem comum Tivemos exercício de umas cenas de ação na manhã Aí teve uma reunião no trailer dos estúdios 2 Rê Eu tava tão ocupado que nem tive chance de almoçar Costela é? É Tens pacas Odeio perder o rango Ei Vero O que ele disse? Não faço ideia Enfim Eu estava em uma reunião Do meio dia Até depois das 4 Com a produtora e alguns manda-chuvas da emissora A hora estimada à morte do Sr. Leite foi 12h30 Se ele estiver dizendo a verdade Essa reunião da ilha é um álibi A produtora Sobre a produtora que estava em reunião com você Ah, você fala da Ingrid Vasquez? Ela é genial Habilidade pura até o fim Mas assustadora Ela trouxe esse estúdio de volta à beira da destruição Ela é quem tornou possível criar o Samurai de Aço pra mim Você teve uma reunião com ela no dia do assassinato, certo? Sim, nós ficamos juntos do meio dia até as 4 O tempo todo Quem são exatamente esses manda-chuvas que todos ficam falando? Ah, o chefe da emissora e os patrocinadores Também alguns caras da produção Eles estavam na limusine e chegaram aqui por volta de meio dia Mó tenso Eles ficaram o tempo todo com vocês? Sim, infelizmente Eles são todos velhotes, cheios de fios brancos já Parece que todos seriam testemunhas confiáveis Tá E esse é o LF, né? Como você sabe? Bom, olha, tá óbvio que ele tá arrastando o pé Verdade, o diretor sabia da lesão Ele estava aqui Tento não prestar muita atenção nas coisas que não me interessam KKK Mas por que você tá me encarando assim? Ai, mano Ai, que cara desconfortável Ai, mano Que cara desconfortável Não tem mais nada pra examinar aqui, né? Meu Deus, mano Que cara nojento, velho Ahá Vocês de novo? Hã? Que grosseria, agindo como se tivesse visto um fantasma Não deixa de ser, né? Você, voltou rápido mesmo ao seu posto, hein? Ah, a polícia me soltou Eles encontraram um traje reserva do Samurai de Aça Eles me disseram Veste isto Dá pra acreditar? Como eu Uma doce velhinha poderia vestir um traje gigante como aquele O senhor Ferraz é bastante alto Assim que viram que não tinha jeito de usar Eles me deixaram embora Eu acho que isso descarta ela como assassina De qualquer modo, fique sabendo, pirralho Essa velha senhora aqui Nunca se esquece de nenhum insulto Você não conseguirá mais nenhuma informação de mim Minha boca é um túmulo agora Você até que fala demais pra alguém com uma boca como um túmulo, hein? Começando agora Um, dois, três Hum? Essa velha é fogo, hein? O fanático Hum, sobre aquele garoto que você disse que viu Se eu vir ele de novo, eu vou fazer picadinho De veram Os olhos dela Ela tá falando sério O diretor e os outros Sobre o diretor que estava aqui no dia do assassinato Se eu vir ele de novo, eu vou fazer picadinho Vero, essa velha tá ficando louca Não deixa de ser verdade, né? Será que eu tenho que Trazar a desfuncionar? Ei! What? Ei, ei, espera Aposto que ele entrou pelo duto Ei, garotinho Conhece seu nome, coleguinha Não sou garotinho Não fala assim comigo Hã? Mas você Você é um garotinho Que fedelo e um educado Isso não é jeito de se falar com um adulto Não tô vendo nenhum adulto, tia gueixa Tia gueixa Tia gueixa? Vero, tão me zoando Tenho que admitir, Alice Você é muito esperta e muito doido Me chamo Caio Caio Taco Ca... Meu Deus Caio Caio Taco, mano Caio O Taco Meu Deus Me chama de criança de novo Eu acabo com você aqui mesmo, malfeitora Parece os moleque que a gente vê em eventos de anime O Samurai de Aço Então, você é fã do Samurai de Aço? Como se atreve a pronunciar esse nome, malfeitora? O que você tá falando? Estamos do lado do Samurai de Aço Ha, ha, ha Vocês não me enganam Tá, então qual é a última frase dita pelo dono da taverna no episódio 8? Que? Ah, moleza Fritas pra acompanhar? Hum, nada mal, garotinho Fica de olho O que eles tão falando? O que aconteceu? Me diz, você ouviu alguma coisa sobre o incidente do outro dia? Você estava aqui, não é mesmo? Você viu alguma coisa? Hehe Ele Sempre O Samurai de Aço sempre vence Sempre Sim, eu vi eles Eu vi tudo O que? Mas De jeito nenhum eu vou contar pra vocês, seus perdedores O que? Espera Me erra Ele foi embora Hã Algo caiu da mesa quando ele bateu nela ao sair Hã Um frasco O que será que isso fazia aqui? Encontrar na área de uma Sonífero Botaram Botaram o LF pra dormir Enfim Do que aquela criança estava falando? Ele viu tudo Peraí, mano Não, peraí Tem coisa aqui Ué Cadê aquela velha ranzinza? Que estranho ela abandonar seu posto Ei Ei Vero É a voz dela Volta aqui, pirralho Se sim Parece que ela está perseguindo aquele garoto Ai Vixe, ela tropeçou Alice parece feliz Tá Vamos pro centro de detenção Vamos apresentar isso aqui pra ele, mano Desculpa Obrigado por me mostrar Seja o que for Eu gostaria de poder pensar Alguma forma de te ajudar Me desculpe Tá, ele não entendeu Talvez eu tenha que apresentar Pra Alice Desculpa, mas é... Quê? Eu tenho que voltar pro estúdio Mano, a gente tá num passeio nesse episódio Olha que tá É complicado Tá Estúdio 1 Estúdio 2 Hum Tá Nada pra cá Será que o moleque foi pro estúdio 1? Não Será que agora eu consigo usar a guarita? Ei, ei, Vero Agora é a nossa chance Vamos dar uma conferida na guarita Boa ideia Ah É isso, Vero A chave do trailer A chave do trailer no estúdio 2 Chegaremos a emprestar, né, Vero Chave do trailer jogada no bolso Ai Partiu o estúdio 2 Gente, só vou baixar um pouco a janela Rapidão É que no horário da tarde entra muita luz aqui no meu quarto E aí zoa tudo, né, mano Então vamos lá Agora a gente vai Agora a gente vai Estúdio 1 E para Estúdio 2 Será que a chave pegamos pra estar na guarita vai funcionar? Abriu Isso, vamos, Vero De repente ela ficou toda animada Vem, você primeiro, Vero Ah, não tão animada assim 18 de outubro, trailer do estúdio 2 Ai Tem alguém aqui Tem alguém aqui Nomes Nossos nomes? Ah, nós somos advogados do LF Entendi E quem é você? Ingrid Vazquez, a produtora Ingrid Vazquez, ela é bem bonita Porra, o que que tem de bonita nessa mina aí? O dia do crime Eu queria saber se você poderia me contar sobre o dia do assassinato Senhorita Vazquez Roteiro O que? Roteiro Estou procurando por um roteiro Meu Deus Roteiro? Samurai Jazz, episódio 13 Eu preciso desse roteiro Podemos te perguntar um pouco sobre o dia do assassinato? Eu preciso lê-lo Estamos chegando a lugar nenhum bem rápido Samurai Jazz A gente queria mesmo era te perguntar sobre o Samurai Jazz Senhorita Vazquez Está na TV Toda semana Isso é tudo que tem a dizer sobre isso Vero, ela está nos dizendo para irmos assistir TV Abusada Ei, não descontem em mim O diretor E sobre o diretor Salmonela, não é? Qual é o papel dele aqui? Talvez eu não tenha sido clara Estou procurando por um roteiro Eu não posso ser incomodada com nenhuma outra coisa Vero Todas as pessoas no setor de entretenimento são estranhas? Começando a parecer que sim Vero, vamos sair daqui Não tem outro lugar para a gente conferir? Sim, sim Espere Sim Se virem o Manela Entreguem isso a ele Por que a gente entregaria seus recados? Acho que eu não gosto dela Ser bastante antigo Faz anos que vi esse programa Esse foi uma daqueles típicos histórias de romance de verão Mas foi ótimo Típico romance de verão com o samurai e um cavalo O samurai cantor estrelando Martin Leite Sobre o que diabo o samurai cantam? Cabeças cortadas? Ai meu Deus Esse filme foi o melhor Era sobre um samurai que teve fama e fortuna cantando O senhor Leite era um cantor talentoso Sabia? Samurais, estrelas da música E mais falta Balé ninja? Samurai Dinamite Samurai Dinamite estrelando Martin Leite Acho que o senhor Leite costumava ser uma estrela A galera aqui tava comendo alguma coisa Documentos e copos O lixo Tá Esse só está Hum, que estranho Vamos sair daqui, né? Pelo visto a gente vai ter que ir lá falar com Com o diretor Que doideira tá isso aqui, né, mano? Olha o funcionário Caraca, amarelo Apresentar Aqui, a produtora me entregou isso Hã? Traga meu roteiro do episódio 13 Episódio 13 Onde foi que eu deixei mesmo? Devo ter deixado isso em algum lugar Putz, tô ferrado Se eu não achar Vero, talvez seja mais rápido se a gente olhar todos os lugares E que ele poderia ter estado Concordo É, né? Hum Não, não é dos aperitivos A gente vai ter que catar os itens Já estavam vencidos mesmo Caraca, ele comeu Ela tá mordendo os próprios lábios Me olhando com lágrimas saindo dos olhos Caraca, ele comeu Que nojo Área dos funcionários Tá, talvez não tenha nada aqui Repara É, talvez Acho que eu sei onde tá No estúdio 1 Não, para, porra Aqui, ó É, estúdio 1 exterior Repara Estúdio 1 interior Se não me engano Voltamos à cena do crime Vamos achar que a gente precisa logo sair daqui Tá, é aqui, né? Ei, é a cadeira do diretor Eu sempre quis sentar numa dessas Tá Lembra do que o roteiro que o diretor estava falando? Ele não disse que tinha deixado em algum lugar? Ah, ah Encontrei, velho, o roteiro Bom trabalho O roteiro colocado no bolso Tá, vamos ver o que diz esse roteiro, né? Ir para Estúdio 1 interior Ir para Hum Peraí, eu quero ver minhas provas Altos Tá, talvez eu tenha que entregar Pra nojenta mesmo, né? Tá Aqui, encontramos seu roteiro Ah Roteiro entregue ainda de Vasques Hum É Você não vai falar com a gente? Quieto Tô lendo Espera O que tem de tão interessante? Quem você acha que é a final? E aliás, você sabe por acaso quem nós somos? Os advogados do Linho? Hum É Sou sob suspeita? Não É só que Bem Não, mas Vocês querem saber sobre o dia do crime? Se sim Qualquer coisa que pudesse nos dizer Seria de grande ajuda Vocês sabem que houve uma reunião aqui ao meio-dia? Sim Com o diretor e as pessoas da emissora Correto Agora ouça atentamente Nenhuma das pessoas neste trailer Foi o Estúdio 1 aquela tarde Era impossível sermos daqui Impossível? Por quê? O caminho estava bloqueado O caminho? Não estou interessada Como assim o caminho estava bloqueado? No dia do assassinato o caminho que dá aqui está bloqueado Você viu o senhor macaco no caminho, correto? Esse senhor macaco Macaco com a cabeça arrancada Ah sim Que nome original Senhor macaco Sua cabeça caiu com a ventania no dia do assassinato Eles só começaram a tirar a cabeça do caminho depois das 15 Já era mais de 16 quando o caminho foi totalmente desobstruído Capiste? Todo mundo neste trailer ficou preso aqui até a limpeza do caminho Preso neste trailer Preso até as 4 Martin morreu às 2h30 Por isso nenhum de nós poderia ter ido ao Estúdio 1 O quê? É verdade Está suspeito isso aí, né? O guindaste só veio depois das 15 para retirar a cabeça Chamamos algumas pessoas para limpar o caminho Tenho certeza que poderiam confirmar isso Mas espera E se a cabeça caiu só depois das 16h30? Aí você poderia ter ido ao Estúdio 1 16h30, hora da morte Muito bem Siga-me Esse é o senhor macaco Quando ele não estava quebrado Ele anunciava a hora em UAS Um UAS por hora UAS 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 Sempre com UAS Até porque ele é um macaco Verifique a cabeça dele O relógio interno dele parou quando ele quebrou Verão Ele parou às 4h 12h15 12h15 Correto Esse caminho foi bloqueado das 12h15 até depois das 4h Portanto, somos inocentes O senhor Leite morreu no Estúdio 1 às 12h30 Entendeu? Adeus Caraca O que faremos, Vero? Não há ninguém além do LF que poderia ter matado o senhor Leite Acabou Estamos acabados Isso realmente não parece bom Acho que deveríamos voltar para o escritório e planejar nossa estratégia É, mano Isso tá estranho, né? E agora? Não temos nenhuma pista O álibi de todo mundo é firme Nem sequer temos uma pista promissora A coisa tá ficando feia Ainda é um pouco cedo pra desistir, não acho? Hã? Você já tem uma pista Ah, Aline? Você? Por que demorou tanto? Me desculpe, Fênix Alice tem problemas em me chamar A menos que ela esteja realmente em apuros Certo, espera Acho que isso significa que estamos realmente em apuros Eu diria que sim O que você quer dizer como temos uma pista? O garoto, é claro Sim, eu vi eles Eu vi tudo O que? Mas de jeito nenhum vou contar pra vocês Seus perdedores Não sei Ele não parecia querer nos ajudar muito Tenho certeza que você pode encontrar Alguma maneira de trazê-lo pro nosso lado De todo jeito Devemos voltar para os estúdios Esse garoto é a nossa última esperança, Fênix Obrigado Agora eu tô mais preocupado que antes, né? Eu não vou conversar com a minha chefe, né? A chefe é bem bonita, né? Morreu Ai meu Deus Ah, 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 ah O que que foi? Ah, 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 pirralho Ele tá perseguindo aquele garoto desde aquela hora Quando eu pegar ele, eu... Parece que ela não teve sorte tentando pegá-lo Ah, eu, eu tenho um refém O refém? Que história é essa de refém? Ah, quando aquele garoto estava fugindo Ele deixou isso cair e correu E ele vai voltar por causa disso É meio difícil entendê-la com ela bufando e arfando Fênix, esse refém pode ser bem o que a gente precisa Caio pode conversar com a gente se devolvermos isso Boa ideia, não Vou pegar aquele moleque nem que seja a última coisa que eu faça Fênix, você tem alguma coisa que possa trocar com ela? Uma troca? Será que vai funcionar? Apresentar Ah, chave Senhora Hansi, estou pegando esse empresário só pra que você saber Ah, tá, tá, tá Só se lembre de me devolver Ela não é tão exigente quando está exausta Ah Tá, ela não vai me ajudar O fanático O que aconteceu com o garoto? Se eu vê-lo de novo eu vou fazer picadinho Credo que velho é violento O diretor e os outros Na verdade eu me encontrei agora nem com o diretor, hein? Ah, meu coração não estou me sentindo muito bem Ela está bem? Ah, antes de eu ir gostaria de visitar o lugar onde o pobre do Marte morreu Ah, sim Ela estava dizendo que queria visitar o estúdio onde ele morreu Tá, deve ter alguma coisa lá Então é lá onde eu tenho que ir Por que ela queria alguma coisa aqui? Será que eu tenho que ir lá trocar uma ideia com o diretor de novo? Vamos voltar, vamos voltar, gente Portão principal Tá E para as áreas dos funcionários Ei Ei, você Espera um pouco Fênix Aquele era o garoto? Sim O nome dele é Caio Taco Acho que ele correu para o camarim 18 de outubro Ele com certeza deve estar aqui em algum lugar Achei você Droga Ele está fugindo Volta aqui Pronto Ele voltou Como ele fez isso? Oi Poderia nos ajudar? Por favor Eu sou o Caio Olá Caio Eu sou a Lini A Lini Sato Que? Prazer em te conhecer E ae Eu sou o Fênix Veríssimo Quem te perguntou? Caralho Fênix Agora é com você Não tenho certeza de que estou qualificado O Samurai de Aço O Samurai de Aço é tão legal Acho que ele é um mito Ha O que um otaro como você sabe do Samurai de Aço? Ei Olha a boca Fênix Você não deveria gritar tanto assim Ele é só uma criança Sim Não grite assim Eu sou só uma criança Então Você sabe alguma coisa sobre o que aconteceu aqui? Poderia me dizer por favor? Eu não sei de nada Hum Parece que precisa um pouco mais de sua persuasão Talvez suborno Hum Tentado a achar O que é isso? Chato Cara Como você pode ser tão chato? Se fosse Perora Seria um homem chato Ai, mano Tá Eu vou ter que ir lá pra frente O portão principal Aquela velha tem alguma parada Tá, tá Tá Acho que ela não vai me ajudar em nada, né Aqui Não E para E para o camarim Será que você oferece a lança pra ele? A lança Samurai É bem legal Também queria ter uma Essa criança e a Alice Dariam muito bem Não Ele não quer a chave Ei, esse é o Samurai de Aço Hã? Por que ele tá arrastando o pé assim? Onde você conseguiu isso, afinal? Um mapa? Não Também não Ah O que é isso? Chato Cara Como O que eu posso dar pra esse moleque, velho? Caraca Tem alguma parada aqui Que é isso que eu posso Essa velha aqui também Eu tenho que Tem que negociar com todo mundo Essa porra de jogo Isso é um musical de Samurai Espaço do Japão antigo Musical de Samurai Alice Que é verdadeira fã Só peguei algumas coisas Tá Esse é um dos filmes favoritos da Alice Talvez Isso seria meio triste Tá Também nada aqui Mano Eu tô me sentindo um imbecil Pra onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Aquela velha quer alguma coisa Mas eu não sei Porque ninguém me diz O que as pessoas querem Eles deixam subentendido Eu sou um mero advogado Meus honorários não cobrem isso Ei, o cartão Ei, ei Esse Esse é um cartão Do Estúdio 1 Sim, um cartão do Estúdio 1 Eu poderia visitar o pobre do Martin Gostaria de visitá-lo Ele morreu Eu era fã Fã dele Você não tem o seu próprio cartão Senhora Ranzina O Estúdio 1 não é meu território Me deixa pegar emprestado? Se eu lhe der o cartão Não conseguiria entrar Tá Hum Tá, emprestado o cartão Por que não deixa ela pegar emprestado, Fênix? Acho que não faz mal Aqui está a senhora Ranzina Cartão emprestado Ouça, filho Eu não gosto de ter dívidas Com nenhum pirralha Pega esses Estamos Kits, combinado? Que isso? Uma carta de jogo de cartas Samurai de Aço? Aquele pestinha deixou cair Acho que é muito importante pra ele Quem sabe não me sirva de algo Ah, é o rei Fên Tá Tá bom Zarpando Lá vai ela Correndo direção aos estúdios Ok Agora eu vou te pegar, moleque Filha da mãe Vou pegar ele aqui, mano Vou apresentar Cara, tem as figurinhas aqui Caio Isso parece familiar Ei, minha Uh Uh Que? Sabe de ultra rara? Ah, é o R Essa carta é bem difícil de conseguir Cara, pra um adulto você é muito burro Eu vou te dar isso Se me ajudar Mas essa carta é minha Eu ofereci algo Qual já me pertence Você tá na prática Afastando-se da própria base Da nossa sociedade Consumo do qual seja A noção de comércio justo Cara, pra um adulto Você é muito burro O que eles ensinam Pra essas crianças Do dia de hoje Física quântica Que seja Nem preciso essa carta mesmo Hã? Eu tenho duas Pode ficar com ela É sua O que? Depois de passar Por todo aquele sufoco Se quiser negociar Encontra pra mim Uma carta rara mesmo Rara mesmo Quer dizer que algo Rar Mais raro Que ultra raro A carta brilhante Ultra rara É muito mais rara Do que essas simples cartas Ultra raras Cara, pra um adulto Você é muito burro Brilhante rara Estamos falando de joias Tá aí, agora Mano A moral é Não sei agora, né O que eu vou fazer Vou ir pro estúdio 1 Centro de detenção Não Como é que eu vou conseguir Uma carta super rara, mano? Se eu pedir pra diretora Ela me consegue? Ah, oi Olá O que te traz aqui? Ah, bem Tive que organizar umas coisas Sim A garota com você Não parece um pouco diferente? Tipo Essa é a mesma de sempre? É a mesma de sempre Tudo bem Se estão dizendo Conversar O fanático Viu aquele menino Viu aquele menino desde então? Não Não sei se chegaram a ver Mas aquela senhora Tava correndo atrás Do garoto tão rápido Até achei que fosse maior Claro, ele fugiu no final Cara, ela tava fula da vida Na verdade Nós vimos eles Como se tava a velha ranzina Ela estava amassando rosquinha Com uns punhos na guarita Algumas pessoas Levem seu trabalho Um pouco a sério demais Senhor Leite Todos os postos na parede É questão do senhor Leite Sim, é realmente Uma perda terrível Para os estúdios Mas sua popularidade Vinha decaindo recentemente Não é? Sim E decaiu ainda mais Depois do que aconteceu Depois do que aconteceu? Está dizendo que não sabe Sobre o Martin? Não O que houve? Desculpa Eu não devia ter dito nada O que aconteceu? Espera Agora que você tem que me contar O que houve com o senhor Leite De desculpa Não acho que eu seja A pessoa que deveria lhe contar Ih Por que tô com a sensação De que algo Tá sendo acobertado aqui Apresentar a figurinha Sabe algo sobre isso? Ei, essa é uma carta Do jogo de cartas Do samurai de raço Eu coleciono elas Na verdade Está faltando uma carta Para completar minha coleção Completar a coleção? Sim, uma de cada Espera Pera, 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 pera É essa A carta que eu preciso Você não tem noção De quanto tempo eu procurava por ela Ah Eu não me importo Com que tipo de garoto Você pensa que eu sou Mas eu preciso dessa carta Por favor Eu te imploro Por favor, troca comigo Trocar com você? Sim, trocar Olha, eu posso até trocar Uma carta brilhante Ultra rara com você Calma, o que? Sim, é um bom negócio Pela sua ultra rara Por favor Fênix Não está vendo desespero dela? Por que todo mundo Está tão agitado? Trocar Tudo bem Sério Obrigada Essa é pra você Essa é pra você Carta B-U-R Opa E lá vai ela Fazer uma boa ação Não te faz se sentir ótimo É É que faz Ai, todo mundo loucaço Ela Caralho Ela olhou cartinha rara, mano É essa que eu estou precisando Me dá Porra Calma, gente Calma Agora vamos lá falar com o moleque Caralho Ah, moleque chato Tinha que ser otaku Está vendo essa carta? Sim Ih, pera É essa Essa é a última carta brilhante ultra rara Que eu precisava Qual é? Me dá ela Por favor Você tem que me dar Eita, eu nunca vi ele tão ávido Isso é certo Tudo bem Que tal uma troca? Tá bom Vou te dar uma lança de samurai Mais uma estrada do mal de brinde Não, 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 não Não é esse tipo de troca Não quero trocar cartas Quero informações Hã? Tem certeza? Para mim tudo bem Carta B-U-R Entregada para Caio Tudo certo, Fênix Vamos ver o que ele tem a dizer Se ele sabe de alguma coisa Que possa nos dar uma ajuda Poderíamos usar isso amanhã É... Isso aqui O que é isso? Chato Ah, não Agora eu tenho que conversar O que aconteceu? Você estava aqui no dia No incidente, certo? Sim Você viu algo em comum? Caio? Caio, ele precisa saber Porque você está lutando pela justiça Não é o lema do samurai de aço? Pela justiça? Você também tem que nos ajudar A lutar pela justiça Eu... Eu vi... Eu vi tudo Muito bem Ainda podemos conseguir Algumas informações úteis Então, você gosta de samurai de aço? Ele é tão legal Acho que sim Você está julgando ele pela aparência Você deve julgar pelas ações dele Estou recebendo o sermão De um menino do ensino fundamental Você gosta dele também, né? É... Ah, eu... Sim, sim Eu amo samurai de aço Aí me diz Qual é a sua coisa favorita Sobre samurai de aço? Ah... Suas habilidades de luta Tem que pensar em algo Eu gosto quando ele Aniquila seus inimigos Sim, catinho Samurai de aço sempre vence Sempre Pensa só É o meu fã álbum Mas, hein? São todas as fotos Samurai de aço É que eu vou em todas as exibições Ao vivo Naquelas coreografias publicitárias Bobas de luta Pra poder atrair público Eu sempre tiro uma foto Quando o samurai de aço Dá seu golpe final Catinho Eu tenho todas Eu nunca perdi uma Uma coleção perfeita Confere só a minha nova câmera digital Uau, ela é impressionante Novo modelo, né? Pode apostar, senhorita Eu ganhei ela de aniversário Meu álbum tem um nome Que eu ouvi Samurai de aço Caminho pra glória Samurai de aço sempre vence Sempre Ei, se você quiser Pode ficar com ele, senhorita Sério? Tem certeza? Sim, tirei elas Com uma câmera digital Tenho todos os dados em casa Então posso sempre fazer outro Bom, então Fico feliz em aceitar Obrigado Caminho pra glória Porque as pessoas Sempre dão coisas pra Aline Que vida O que você viu? Caio, preciso te perguntar Algo muito importante O que você viu No dia do incidente? Cheguei aqui Naquele dia Por volta das duas Tive que entrar Pela mata Que fica ali atrás Pra que a velha da segurança Não me visse Mas fiquei meio perdido Então eu fiquei por lá Por cerca de meia hora Até que finalmente Cheguei ao estúdio Depois disso O que aconteceu, Caio? O samurai de aço Matou o cara mal Ele usou A cara do moleque Ele usou Sua lança samurai Como sempre Um golpe Um abate Aconteceu tão rápido Que eu fiquei assustado Fui pra casa Depois disso Compreendo Deve ter sido difícil Pra você Cara, tu disse essas coisas legais Mas óbvio que não tá falando De coração Tudo bem Aline? Sim Acho que podemos dizer Com certeza que significa Que foi o samurai de aço É verdade E o diretor tem um álibi Então não foi ele De fato Então a única pessoa Que poderia ter feito isso É o Leon Ferraz Tenho que admitir isso É meio chocante Se você colocar esse menino Na tribuna das testemunhas Se o cliente será culpado Não acerto Não vamos chamá-lo então Acho que seria o mais sensato Melhor deixarmos quieto Não tão rápido Chapa Ah Eu ouvi tudo Esse garoto aqui é uma testemunha-chave E ele está sob proteção policial Começando agora Vamos filho Você tem um encontro comigo lá na delegacia Não Não vou não Ah As coisas não saíram tão bem De volta a estacar zero Agora temos uma grande desvantagem no tribunal O que faremos Aline? Bom Eu preciso mesmo ir Não se preocupe Fênix Tenho certeza que vai ficar tudo bem Ai 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 Vem para a audiência de amanhã Eu por favor preciso de você lá Fênix Posso te perguntar uma coisa? Você realmente acredita que o senhor Ferraz é inocente? Eu acredito Claro que é Isso é tudo que eu queria ouvir Excelente Então até amanhã no tribunal Beleza Obrigado Aline Até logo Certeza que doparam ele mano Não foi ele Não foi ele Tem certeza Tem certeza Certeza Coisa errada aí Mas bom pessoas Vamos ficando por aqui Com mais um episódio De Ace Attorney A Fênix Veríssimo né As razões da justiça Caraca Hoje foi demorado o episódio aqui né Investigação sem parar No próximo episódio teremos um julgamento Olha só que delícia Saudades né De sentar na tribuna com o Eduardo Espada Espero que você tenha gostado Comenta o que você achou Deixe seu gostei Valeu Falou